Após a venda de Maurício para o Palmeiras, o Internacional trata de tranquilizar o seu torcedor quanto à janela do meio do ano. A ideia é manter todos os jogadores do time de Eduardo Cudê, principalmente as estrelas Vitão e Bustos, que têm um assédio considerável da Europa. Enquanto isso, Bustos, o lateral direito, vai voltar ao jogo de Criciúma, mas treina inseparado no CT Morada dos Quero Queros. Mas CBF confirma o jogo contra o Vasco para o estádio Beira-Rio e o Rosário Central investe em um campeão do mundo e pode complicar a vida do Inter na Sul-Americana. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Boa sexta-feira para todo mundo! Espero que a gente consiga curtir uma sexta-feira muito bacana e depois um final de semana com a família e com quem a gente gosta. Faça o seguinte, fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa bacana nesse conteúdo. Também deixa teu like, te inscreve no canal. Muito obrigado pelos 48 mil e quase 500, né? 48 e 500, muito pouquinho para a gente pegar e bater essa marca, tentando sempre bater os 50 mil ainda este ano, beleza? Não te esquece que a KTO é a minha grande parceira aqui dos conteúdos do canal e kto.com é onde a diversão acontece. A melhor banca de apostas do Brasil. Então vai lá, te inscreve para dar uma brincada e aproveita e usa o cupom ERNEST para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, beleza? Finalmente, a CBF confirmou que o Internacional vai enfrentar o Vasco no dia 7 de julho no Estádio Beira Rio. Ou seja, vamos voltar à nossa casa antes da Copa do Brasil. O calendário colorado agora dos próximos dias ele inclui. Então, dia 30, o Criciúma, lá no Heriberto Rilse. Depois, a gente vai ao Maracanã no dia 4 de julho enfrentar o Fluminense. E pegamos, então, o Vasco no Beira Rio no final de semana, no domingo. O importante de tudo é o seguinte. Esse jogo contra o Vasco, que está marcado para as 20h30, ainda pode mudar de horário. Já falei para vocês em outros conteúdos. A possibilidade de passar das 8h30 para as 16h é real. O Inter ainda faz alguns testes para confirmar 100% que o estádio está ok. TI, questões de cabeamento, principalmente móveis e utensílios também. O vestiário ainda está completamente vazio. Não está completo com todos os equipamentos que precisam ter, tanto para o visitante quanto para o mandante, é claro. Então, ainda tem aquela coisinha assim, 95% de certeza de que tudo vai estar ok para o dia 7. E a ideia, então, botar para as 16h é que seja o domingo da família colorada. Algo meio que emblemático, né? Voltar ao Beira Rio após as cheias e após toda a situação de calamidade que o Estado passou. Beleza? Gente, tem duas questões de bastidor, tá? Primeiro de tudo, ontem o Inter se reapresenta no CT Morada dos Quero Queros e realiza uma atividade sem o Bustos. E aí o Bustos, ele volta depois do Cartão Amarelo junto com o Fernando, mas já teve nas redes sociais uma galera dizendo ele não vai poder jogar, o que está acontecendo e tal. Gente, ele é um dos que mais jogou na temporada. Ele é um dos que mais minutos tem. E nos últimos jogos em que atuou, né? Tanto Corinthians quanto o Clássico Grenal, ele estava praticamente extenuado. E o Inter aproveitou este período em que ele ficou, então, suspenso pelo terceiro Cartão Amarelo, esses dias que antecederam o jogo agora diante do Atlético Mineiro, para fazer um trabalho de carga e um trabalho físico com o lateral argentino. A ideia daí, então, é ganhar carga física ou ganhar estâmina para, então, poder encarar os jogos agora dessa sequência. Como eu disse, ali, sequência pesada, né? De jogo domingo, jogo no meio da semana, jogo domingo de novo. E sem contar as viagens, né? O Inter que viaja no sábado para Criciúma novamente, vai de ônibus. Depois Maracanã, Rio de Janeiro. Então, volta para o Beira-Rio. E aí as coisas ficam mais tranquilas, como a gente já vem antecipando há um tempinho aqui. O Bruno Henrique também já fez esse mesmo trabalho que o Bustos acabou fazendo agora no CT Morada dos Quero-Queros. Lembra que antes do jogo contra o Atlético Mineiro, eu mencionei que o Alário, o Vitão, o Alain Patrick e também o Bruno Henrique tinham feito trabalhos especiais na academia. É a mesma coisa. E aí vale a gente destacar, né? O Bruno Henrique, por exemplo, vem saindo todos os jogos porque não aguenta fisicamente manter os 90 minutos. O que é diferente é o Alain Patrick, que tem uma carga de melhora física e já segue no páreo 90 minutos e jogando muito. Pô, jogou demais agora contra o Atlético Mineiro. E o Vitão, a mesma coisa, né? Até porque o Vitão é mais jovem que os demais, esse que eu acabei de manter. Beleza? Eu vou esperar o treino de hoje para ver quais são as definições do técnico Eduardo Cudê. A tendência é que seja um ataque móvel, não seja um ataque com referência. Ou seja, nem o Ricardo Matias e nem o Luca do Drummond seriam titulares. A possibilidade de ser o Wanderson com o Johan e o Alain Patrick circulando ali na frente da área e também com os meias entrando como elemento surpresa. Beleza? Quanto às saídas, o Inter agora tenta tranquilizar o seu torcedor. A gente conversa com as pessoas nos bastidores ali do CT, do Beira Rio, no vestiário, as pessoas que têm trânsito vestiário e tal. A ideia é não perder mais jogadores. Mas o Inter vende o Maurício porque precisava suprir uma carga alta que passou agora no primeiro semestre com algumas trabalhistas, algumas ações trabalhistas que teve de pagar. Já falei sobre isso aqui. O Vitinho, por exemplo, teve de ser pago. São 7 milhões só em ações trabalhistas. Mais antecipação do Borré, que estava prevista agora para o segundo semestre. Quando viesse, por exemplo, também o dinheiro da Liga Forte, aquela parcela dos 50 milhões, que a gente já tinha explicado no final do ano passado. O Inter ainda também agora tem um déficit de 98 milhões nos quatro primeiros meses do ano. São 30 milhões a mais do que o previsto. Então o Inter precisou vender o jogador. A ideia não era perder ninguém. O Cudê mesmo falou isso numa coletiva. Os dirigentes tinham dito para ele que não venderiam os jogadores. E agora eles confirmam isso para o técnico. Dizendo que Vitão e Bustos, que são os principais ativos, os principais nomes ligados à Europa ou ligados a outros clubes, aqui não, aqui do Brasil, possam sair. Eles não vão sair. Muito pelo contrário. Eles vão permanecer não só nessa temporada, mas vão tentar ser renovados para o ano que vem. O Bustos tem essa situação do contrato até fevereiro e poderia assinar um pré-contrato já então a partir de agosto. Mas a ideia do Inter é renovar o contrato dele e aí sim, se ele quiser sair, vender o jogador para ganhar um dinheiro também com o lateral argentino. E o Vitão, por mais que tenha interesse do Betis da Espanha, interesse do West Ham da Inglaterra, a ideia é permanecer também com esse jogador por no mínimo mais uma temporada. Ou seja, até a metade do ano que vem, porque o Inter precisa se organizar nas questões dos zagueiros, uma vez que o Hugo Mário deve sair, o Gabriel Mercado deve sair, o Igor Gomes também tem um contrato até dezembro e ele já recebeu algumas propostas, mas também deve continuar no Beira-Rio. Então o Inter vai precisar comprar zagueiros, não só nessa janela, mas na janela do ano que vem. Então precisa se organizar nas questões defensivas para então pensar ou poder pensar em vender o Vitão. Beleza? E por último, cara, eu quero falar com você sobre o Rosário Central, adversário do Inter, agora no playoff da Sul-Americana, na segunda quinzena de julho. Marcados os... Pelo menos tem a data base ali do dia 16 e dia 23. Por que eu quero falar do Rosário Central? Porque havia, se vocês lembrarem, a possibilidade de o Di Maria jogar no Rosário Central. E essa possibilidade ela foi deixada de lado a partir do momento que lá é um... um antro, né, de criminalidade, a máfia também estava ameaçando a família dele e tudo mais. E segundo a Rádio Continental AM 590, lá de Rosário, o Rosário Central, ele prepara uma oferta para o Di Maria que tem algumas particularidades para o jogador vir a atuar, então, em Rosário, que é o apoio das tropas especiais, o exército, tá, para fazer a segurança do jogador junto com a Polícia Federal, ter um carro blindado à disposição e aí, principalmente, ter a segurança, né, de daqui a pouco nós sofremos emboscada, alguma coisa assim, policiais civis no estádio e no CT, tá, fazendo a proteção diária nos treinamentos, sem contar ainda seguranças particulares, 24 horas e custódia terrestre e aérea, né, tipo, o cara vai virar o presidente, basicamente, né, do país com serviço secreto e tudo mais, fazendo a segurança, não só dele, mas também família, esposa, filhos e tudo mais. Logo, o Internacional teria, então, aí, o Di Maria no caminho dele, agora na Sul-Americana, antes de entrar para as oitavas, nesse playoff aí, nesse mata-mata, depois de não ter conquistado o primeiro lugar no grupo, né, então, Di Maria, reforço do Rosário Central, daqui a pouco pode ser anunciado aí, nos próximos dias, e aí pode complicar, com certeza, né, a vida do Internacional, uma vez que esse cara joga demais. Se tu chegou até aqui, eu te agradeço demais, também, e, ó, meu like para ti, não te esquece, não sai daqui, sem, ó, dar um joinha ali que ajuda pra caramba o meu trabalho e outra, compartilha, bota nos grupos, bota nas suas redes sociais, me marca lá, inclusive, para a gente trocar uma ideia ao longo de todo dia. Valeu? Tamo junto, forte abraço, tchau! Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri